A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não quis me chamar, não quis me chamar, não quis me chamar Amém, acho que não era um pedo de nada Eu me faca nem asso de que ele era cantante Com o meu mano de vocês se deram Eu sou de dar de maram no campo Eu me rodei pela liga em meu sacão Que se lembra agora em nós Eu quero mais tempo, mas eu quero mais discurso Eu quero que vocês possam eu fazer em mim Eu quero que eu me faça em mim Eu quero que vocês tenham eu 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 quero que vocês tenham eu Eu quero que vocês tenham eu Eu quero que vocês tenham eu E aí Amém Eu não vou nem ver se que 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 eu não vou nem ver se Obrigado.